Aqui ele vem! BOOM SHAKALAKA! Jogadores nascidos na África E eu quero fazer um parênteses aqui Que vocês vão ver jogadores que não jogam por seleções africanas Pois são naturalizados Mas eu decidi fazer com jogadores que nasceram no continente africano Até para me dar mais opções Se eu for pegar apenas os jogadores que defendem seleções africanas Essa minha gama de jogadores estaria muito pequena Seria impossível até completar um time com todas as posições Então vamos lá! Poucas pessoas sabem, mas ele é nascido na África do Sul Ninguém mais, ninguém menos que Steve Nash Ele é naturalizado canadense Ele começou jogando no Phoenix Suns Foi para o Dallas Mavericks Voltou para o Phoenix Suns Onde ele teve a época mais bem sucedida da carreira dele Ele é um jogador que foi duas vezes MVP Ele disputou oito All-Star Games Ele foi cinco vezes líder da NBA em assistências Fora o que está aparecendo aqui na tela Ele ficou três vezes no All-NBA First Team Ele foi quatro vezes do clube dos 50, 40, 90 Que são aqueles jogadores que conseguem 50% de field goal 40% de 3 pontos e 90% de lances livres Isso só aconteceu 11 vezes até hoje E o Steve Nash conseguiu quatro dessas 11 Para ver como ele era um bom arremessador Ele tem a camiseta número 13 Aposentada pelo Phoenix Suns Então Steve Nash obviamente é o armador da minha seleção Dos nascidos na África O meu outro armador Será um ala meio improvisado de armador Pois que nem eu falei São poucos jogadores em determinadas posições Que nasceram na África E armador é uma delas Eu vou improvisar o Luol Deng Ele que tem como posição de origem small forward Eu vou colocar ele aqui de shooting guard no meu time O Luol Deng ele é naturalizado em inglês Ele nasceu na cidade de Wow no Sudão Que hoje faz parte do Sudão do Sul O Luol Deng ele foi duas vezes All-Star Ele foi duas vezes líder da NBA em minutos por jogo E ele passou por Bulls, Cavaliers, Heat E atualmente ele disputa o Los Angeles Lakers Ele também foi do primeiro time dos Rookies em 2005 Quando ele entrou na NBA E ele também foi do segundo time defensivo da NBA em 2012 A média histórica do Luol Deng é 15 pontos por partida até este momento Mas nessa temporada o Luol Deng tem jogado um pouquinho menos Ele foi movido para o banco de reservas O técnico do Lakers, o Luke Walton Está preferindo colocar o estreante Brandon Ingram no time titular Mas segue a carreira do Luol Deng E ele está aqui sendo um dos titulares do meu time africano de todos os tempos da NBA O meu small forward é Luke Mbamute Ele que é nascido em Aundé, no Camarões Ele que joga atualmente no Clippers Já passou por Bucks, Kings, Wolves e Sixers Não tem parado muito nos times Mas hoje ele é titular de um time bom Que é o Clippers, junto com o Chris Paul, JJ Raddick, Blake Griffin e o D'Andre Jordan E o melhor legado, o maior legado para a NBA do Mbamute Foi que ele descobriu o John Wambit e o Pascal Siakam Ambos cabaroneses Que vão aparecer mais além aqui no meu vídeo Eles foram descobertos pelo Mbamute O power forward da minha seleção africana é Surge Ibaka Ele nasceu em Brazzaville, no Congo Que não é a República Democrática do Congo É só o Congo E ele é naturalizado espanhol Nos campeonatos da FIBA ele joga pela Espanha Inclusive ele foi medalha de prata nas Olimpíadas de Londres em 2012 Ele jogou no Thunder até ano passado Passou um tempinho no Magic e agora ele acabou de entrar no Toronto Raptors O Ibaka foi duas vezes líder em bloqueios na NBA em 2012 e 2013 E ficou três vezes no primeiro time defensivo entre 2012 e 2014 Dentre todos os jogadores da NBA em atividade Ele é o que tem a melhor média de tocos por partida com 2,4 Para finalizar o meu time titular Hakim Olajuwon Ele é nascido em Lagos, na Nigéria Ele é naturalizado americano Ele foi o primeiro colocado no draft de 84 Um draft que tinha Michael Jordan Na tela vocês podem ver O Olajuwon foi duas vezes campeão da NBA Uma vez MVP Duas vezes MVP das finais Doze vezes All-Star Está no Hall of Fame E fora isso ele tem outras trocentas coisas para falar Ele ficou seis vezes no primeiro time da NBA Ele foi duas vezes jogador defensivo do ano Cinco vezes no time defensivo da NBA Ele liderou a NBA em rebotes duas vezes Em bloqueios três vezes É o maior blocador da história da NBA Tem a camiseta número 34 Aposentada pelo Houston Rockets Enfim Eu poderia falar um vídeo inteiro de dez minutos Só sobre o Hakim Olajuwon É óbvio que ele é titular do meu time africano de todos os tempos Finalizando então um resumo do meu time titular Armador Steve Nash Armador Luol Deng Um pouquinho improvisado Ala Mbamute Ala Surtibaka E o pivô Hakim Olajuwon Agora vamos para os reservas Os oito jogadores que vão compor o banco de reservas Do meu time africano de todos os tempos da NBA Começando por Emmanuel Muriei Ele que é da República Democrática do Congo Que é o antigo Zaire Nascido em Kinshasa O Muriei estreou na temporada passada pelo Denver Ele está na sua segunda temporada Ele foi a sétima escolha no draft de 2015 Dos 115 jogos que ele jogou até agora 107 ele foi titular e no ano passado ele esteve no segundo time dos rookies da NBA O meu próximo armador foi difícil de encontrar Porque são pouquíssimos armadores nascidos na África que chegaram até a NBA Mas eu pesquisando cheguei a Mike Flynn Ele que nasceu em Casablanca no Marrocos E é naturalizado americano Ele foi a centésima décima terceira escolha no draft de 75 Existia isso naquela época Ele jogou três temporadas pelo Indiana Pacers Uma na NBA e duas na NBA Com um total de 211 jogos Um dos meus alas do banco de reservas Conforme eu falei é Pascal Siakam Camaronês também Ele que foi descoberto pelo Mbamute Ele estreou nessa temporada na NBA 27ª escolha no draft Até este momento que eu gravo o vídeo Ele já jogou 49 jogos 38 deles como titular Agora com a chegada do também africano Serge Ibaka para o Toronto Raptors Ele perdeu um pouco de espaço e vem entrando do banco Outro ala do meu banco é Gorg Jang Ele que está no Minnesota Timberwolves desde 2013 Foi a vigésima primeira escolha naquele draft Desde então 278 jogos Sendo 166 como titular O Gorg Jang ele ficou no segundo time dos rookies Da temporada 2013-2014 Quando ele estreou Inclusive em março de 2014 Ele foi escolhido o rookie do mês da Conferência Oeste Daqui para frente até o final do meu vídeo Só vão ter pivôs Vão ser quatro pivôs que vão completar esse banco de reservas Porque tem um número muito grande de pivôs africanos na NBA Ao contrário dos alas E mais ainda dos armadores que são pouquíssimos O meu próximo é Joel Embiid Eu que já fiz um vídeo sobre ele Sobre como ele já teria ganhado o prêmio de rookie do ano Com alguns meses de antecedência Infelizmente ele teve uma lesão Que vai deixar ele de fora do resto da temporada A NBA se pergunta se os 31 jogos Que Joel Embiid jogou até hoje São o suficiente para ele ganhar o prêmio de rookie do ano Isto é uma questão que está em debate na NBA O Joel Embiid foi a terceira escolha no draft de 2014 Demorou dois anos para estrear E que nem eu falei Só jogou 31 jogos esse ano Mesmo assim Ele jogou três vezes o prêmio de rookie do mês Novembro, dezembro e janeiro E uma vez de jogador da semana Não apenas entre os rookies Mas entre todos os jogadores O segundo dos quatro pivôs do meu banco de reservas É Manute Ball Nascido no Sudão Que hoje é o Sudão do Sul O Manute Ball Ele tem 2 metros e 31 Ele é o jogador mais alto da história da NBA Junto com o George Murezan O Manute Ball defendeu Bullets, Warriors, Sixers e Heat Entre 85 e 95 Ele liderou duas vezes da NBA em bloqueios Ele teve uma vez No segundo time defensivo Além de ser o primeiro jogador na história da NBA Em bloqueios por 48 minutos Que é uma estatística corrigida Porque alguns jogadores jogam mais minutos no jogo Alguns jogam menos Se todos jogassem os 48 minutos A média do Manute Ball de 8,6 Seria quase 50% melhor que o segundo colocado Mas vocês não pensem que o Manute Ball era só defesa Mostro esse vídeo para comprovar que Quando queria Manute Ball Arremessava bolas de 3 pontos Inclusive ele fez 6 bolas de 3 pontos Na mesma partida O Manute Ball faleceu em 2010 Com um problema nos rins Descanse em paz O gigante Manute Ball Restam mais duas vagas No meu banco de reservas Uma vai para Dikembe Mutombo Ele que é um jogador que está no Hall da Fama da NBA Ele jogou por Nuggets, Hawks, Sixers, Nets, Knicks e Rockets Foi 4 vezes o melhor jogador defensivo do ano Ele foi 8 vezes para o All-Star Ele liderou a NBA múltiplas vezes Em rebotes e em bloqueios por jogo Dikembe Mutombo não poderia ficar de fora Da minha seleção africana de todos os tempos Para finalizar a minha lista Um jogador que foi a primeira escolha no draft Além do Hakimola João Temos um outro nigeriano que foi a primeira escolha no draft Foi em 98 E ele é Michael Oluwokendi Ele foi escolhido pelos Clippers Depois jogou pelos Wolves E pelos Celtics Quando estreante ele ficou no segundo time da NBA E ao longo da carreira dele O Oluwokendi teve médias de 8.3 pontos E 6.8 rebotes Então é isso Essa é a minha seleção africana de todos os tempos Vocês podem ver na tela Os 13 convocados Vários jogadores ficaram de fora Alguns mais emblemáticos Como por exemplo O Didier Mbenga Que foi bicampeão pelos Lakers Em 99 e 2000 O Ala Abdel Nabi O único egípcio a jogar na NBA Inclusive ele é o primeiro jogador da história da NBA Na ordem alfabética Essa é uma curiosidade bem inútil Quem mais? O Festus Exile Que hoje está no Portland Trailblazers E foi campeão pelo Warriors dois anos atrás Tem o Thonmaker Que hoje é titular do time do Milwaukee Bucks Tem o Bismarck Biombo Que joga no Orlando Magic Enfim Teríamos algumas outras opções para esse time Eu escolhi esses 13 Então escrevam aqui nos comentários o que vocês acharam Se vocês se lembrarem de algum outro africano Que eu não coloquei aqui Que é relevante Podem colocar nos comentários Eu fiz uma pesquisa bem extensa Para não deixar ninguém de fora Mas pode ter passado Algum grande jogador africano Que eu acabei me esquecendo de colocar no vídeo Valeu quem assistiu mais uma vez Sigam dando joinha E sigam comentando nos meus vídeos E nos vemos no próximo vídeo Um grande abraço O que é isso? E no próximo vídeo